Boa, é das moças da minha YouTube, o Bitcoin e o E3, o Zerco, que está no seu amiguinho mini índice mini dólar. Eita nóis, olha o mini índice, véi, foi buscar os 115 mil pontos que a gente havia conversado. Vocês lembram que, há um tempinho atrás, eu tracei uma projeção de FIBO aqui, que, por sinal, olha ali, onde foi bater, ó, os 115 mil pontos, foi buscar exatamente ali. Agora o mini índice está nessa bandeirinha aqui de baixo, que pode indicar uma leve correção, tá, pra continuar o movimento de alta aí. Vamos observar. E o mini dólar? Mini dólar, mesmíssimo cenário. Segue nessa LTB aqui, tentou, ó, tocou uma vez aqui a região dos 4748, tocou novamente aqui a região, recuou e agora parece que vai buscar aqui tentar fazer a reversão de tendência. Stopzinho ligado e vamos em frente!